Adequado, mas eu devo lutar por mais. Gostaria de se juntar a mim para uma meditação? Então feche seus olhos, esvazie sua mente, visualize um lugar relaxante. Eu estou pensando em Roshido, árvores de cerejeira florescentes, a chuva nos jardins, a lua em declínio. Eu devo admitir, eu tenho meditado recentemente e eu também visualizei algo novo. Locais deste reino, rostos de membros da ordem dos heróis e acima de tudo eu vejo você, o pé do campo de batalha. Essa imagem me dá uma paz interior como nunca antes. Eu espero que você sinta o mesmo com minha presença aqui. Ah, mais uma coisa. No meu reino eu não queria jurar minha katana serviço de outro, mas aqui será minha honra e privilégio servir você até o fim com minha lâmina. Eu espero que você sinta o mesmo com minha presença aqui.